O próximo trabalho a ser apresentado é de Maria Helena Alves da Silva. Ah, você já está aí, Jorge. Boa noite, tudo bem, Maria Helena? Boa noite, tudo bom? Meu nome é Maria Helena Alves da Silva, eu sou formada em História pela Univap, eu trabalho no CEVAP, que é o Centro de História da Univap, que está funcionando no Bloco 5, aí no campus Urbanova, e todo ano nós fazemos um artigo direcionado sobre a história da universidade. Então, esse ano nós escolhemos falar sobre a história do INIC. Então, nós fizemos uma comparação desde a criação do evento em 1997 até o ano de 2019. Quem contribuiu para esse artigo também foi a estagiária que nós temos, que é a Júlia Eleodora Brugliato, e a professora Maria Precida Papali, que é coordenadora do CEVAP. Então, nós começamos na introdução falando sobre como a iniciação científica tem ganhado cada vez mais importância e destaque no Brasil. Então, nós colocamos uma tabela que, infelizmente, não coube aí no slide, né, que mostra como desde 1993 até o ano de 2016, esses dados são do CNPq, cresceu demais os números de instituições, de grupos, de linha de pesquisas, de pesquisadores e pesquisadores doutores aqui no Brasil. Então, esses eventos são muito importantes justamente para aproximar os professores e alunos, para criar esse viver acadêmico e científico, né, dos alunos e desse contato com os professores, além de também contribuir para a sociedade mostrando, né, o que está sendo produzido pelos alunos, pelos professores dentro da universidade. Então, nós colocamos aqui a nossa metodologia como um estudo qualitativo, né, nós utilizamos bastante material histórico do acervo que nós temos, e na parte dos resultados, infelizmente, também não coube a tabela, mas nós fizemos uma coisa bastante interessante comparando a quantidade de envios de 1997 até 2019, que mostra um crescimento bastante significativo de várias áreas, né, então, por exemplo, em Ciências da Saúde, em 97, teve apenas 17 envios de trabalho, em comparação com o ano de 2019, que teve 194 envios. Então, por exemplo, o curso de área de Ciências Humanas, né, subiu de 5 para 89 trabalhos aceitos, engenharia, de 23 para 116, então, nós fizemos um comparativo dessas áreas, e também falamos sobre algumas áreas que foram extintas, então, por exemplo, linguística, letras e artes, que antigamente faziam parte de uma área específica, elas passaram a fazer parte da área de Ciências Humanas, e também a área de Ciências Agrárias, que passou a fazer parte da engenharia agrônoma, e também falamos sobre como, ao longo desses eventos do INIC, né, a Univap também abriu para alunos de ensino médio, para mestrado e para doutorado, né, então, foi criado essas outras áreas, também para aumentar essa produção científica, né, então, os eventos, eles sempre ocorrem no período de aula, né, no campus Urbanova, da Univap, nós falamos sobre como foi feito esse processo de submissão, de aceito, de avaliação, né, do trabalho, e também como que é importante para a universidade, né, fazer esse tipo de evento acadêmico para os alunos, esse incentivo à ciência que tem sido uma prioridade da universidade, né, então, nós falamos também da criação do IPD, que foi feito em 1996, né, e daí no ano seguinte já foi feito o primeiro INIC, e já passando para as considerações finais, a gente fala sobre como o INIC é um fator, então, marcante nessa história da universidade do Vale do Paraíba, né, que foi criada na década de 1990, mas os cursos mesmo que compõem a universidade são desde a década de 1950, né, então, é muito interessante para a gente falar sobre como é necessário superar essa concepção de que a educação, ela está tão restrita à sala de aula, né, que é interessante para os alunos, de todos os níveis da universidade, mostrarem, né, o que estão fazendo, verem também o que está sendo produzido em outras universidades, né, porque nós também temos muitas participações de outras universidades no INIC, e encerramos sobre isso, então, que é um evento de muita importância dentro da Univap, atraindo várias pessoas, e também abre esse espaço para uma discussão de produção científica, né. Sim, com certeza. Você é formada em História, né, que você falou? Isso, eu sou formada em História pela Univap. Você está fazendo mestrado ou não? Eu fiz o mestrado e agora eu estou no doutorado em planejamento urbano. Ah, tá, legal. Parabéns. Muito bom o seu trabalho. Essa curva crescente foi do ano de 97? Não, na verdade, nós fizemos um comparativo entre as décadas, né, nós não pegamos ano por ano, nós pegamos no ano de 97, já comparando com 2019. Ah, tá, entendi. Quer fazer mais alguma colocação? Não, só gostaria de pedir para quem tiver a oportunidade, ver o artigo na íntegra, né, que vai estar disponível no site do INIC, porque tem muito mais material que a gente não consegue apresentar, né. Não dá, o tempo é curtinho também, né. Legal. Maria Helena Alves, né? Isso, Alves da Silva. Parabéns pela sua apresentação, muito bom o seu trabalho. E sucesso aí no seu doutorado. Sucesso no seu doutorado também. Muito obrigada. Tá bom, boa noite, então. Tá bom, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.